Fala galera, aqui é a Lili. Aqui é a Lili. E beijos, estamos aqui para mais um vídeo de... Jair no meu quiz. Nossa, que medo de perder dela agora. E vamos exterminar, não aguento mais. Bom, só acabar, agora também tem que se enforcar num fio de... De lã. Não, de lã é pesado, ele machuca, tem que ser um fio de costura num pé de alface. Qual o rio mais... Qual é o rio? Nossa! Qual o mais rico do mundo? Nenhum destes. Quantas faltam para acabar? Ó, acho que estava na 47. 48, 49, 50. 3. 3. Conta básica. Agora a gente vai lembrar a aula mágica da professora de matemática e vamos pegar a calculadora. Pegando a calculadora. 2... Vixe. Ah, vai no chute, vai no chute, vai no chute. Não. Não. Ah, Lili, vai no chute, vai no chute. Coloca ele no 10. Isso. Nossa! Já tinha dado a resposta. Sem graça, não sei. Vamos agora fazer um negocinho mágico aqui. Sem graça? Sem graça nada. Uhul! Acabamos, velho. Taca aí. É com a outra mão, Tosca. Ali! Vamos fazer assim, então, ó. Vamos... Vai, vai, vai. 5. Vamos pro 5. Vamos. Vamos, olha lá. Versão... Não, só não dá a versão aqui em cima aqui. Versão 5. Ixi, ela nem sabe o que fazer. Pronto. Versão 5. Deu. Vamos lá, vamos começar? Então, vai. Vamos começar. Qual desses dinossauros... Desses dinossauros? Qual desses dinossauros nunca existiu? Eu sei. Qual? O Triceratops. É na tua época? Não, não. Ela foi tão... Pá, matei, que parecia que era da... Não, é só você estudar um pouquinho, você sabe? Descubra o código. Lili! Oh, pensa, caramba! Que merda! Deixa eu pegar a dica aqui, então. Ah, não! Porque a questão não tem sentido. Valeu, André! Sabe aquela gente curiosa que vai tudo na dica? Ó, peraí. Não, Lili! Acabei de bater no 5 agora. Calma, Tosca! Vamos conversar. Vamos conversar do... Não! Ops! Oito. Não! Tosca, espera! Deixa eu pensar com você. Aperta o 2. 2. Calma, calma! Tem que ir testando. Mas não volta pra trás, caramba! Doi... Dois, um, três, viu? Tá, agora vamos pensar. Se do 2 ele passou pro 3, então joga assim lá no 6. Não sabia. Não! Você tá de compro com o André? Não! Você ligou pro André falando... André, quais são os excessos do jogo? Não, mas ó... Qual é a cor desta versão? Essa versão não é amarela? É. É oculto. Pra mim era tudo amarelo. Nossa, oculto. Achou? Claro, aqui embaixo. Qual é essa versão? A versão... Olha que pegadinha! Não! Não! Olha que pegadinha! A versão 5. Quem foi a primeira pessoa a pisar na lua? Neil Armstrong. Eu que não fui. Neil Armstrong. Foi ele! Foi ele! Você leu a questão primeiro? Leia, Lili! Leia! Leia! Eu já li a questão. Dois, três, seis. O mar oculto... Aqui. Qual a versão? Cinco... Quem foi o primeiro a pisar na lua? Você é da conspiração igual a ele? Ninguém! Por quê? Não, porque veja aí. Não, não tem sentido. É ninguém! Não é ninguém! Alguém pisar na lua! Então, clica aí pra você ver. Eu vou apertar em ninguém porque eu sou uma pessoa muito bondosa e concordo com você. Mas, Neil Armstrong foi a primeira a procurar na lua. Ah, procurar na lua. Ah, meu, 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 meu! A pisar na lua. Errou, errou, errou. Quanto vale um ano luz? Esse daqui, ó. Eu... Será que é esse? Eu tô indo virar entre esses dois. Qual você acha que eu devo tentar? Hum... Quanto dos dois? Eu acho que eu devo tentar. Eu vou fazer a lua. Ah, eu não. Tenta aqui. Tenta aqui. Unido, 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 salame, mingo, eu, escolhido foi você. Ah, ainda bem que ela foi por mim. Eu estudei, caramba. Quanto aniversário você teve um... Ai, meu Deus. Eu aguento isso. Enquanto explica se eu tenho isso. Vamos usar a matemática de volta. Eu acho que tem 625. Não, peraí. Eu acho que tem 625. Não. Ela não deixou nem a conta. Ela ficou lá olhando pra mim. Cara, tipo, o que... O que eu faço aqui? Vai, vai, vai. Vamos lá. 10. A aula tá passada em segundo lugar. Eu fico em... Hã? Segundo lugar? Segundo lugar, lógico. Não, ela não espera. Ela não deixa nem a gente olhar. Ela tá olhando pra parede, ela olha pra tela. Eu perdi. Ah, eu nem vou falar nada, sabe? Eu só vou ficar olhando porque ela não escuta. Ela quer ir... Eu sou rápida, querida. Ah, é muito rápida que você... Eu tive que esperar 9 meses pra nascer. Então agora na vida tem que ser rápida. Calma. Eu acho que é... Calma. Não. Ou aqui. Lili, aí tem pegadinha. Tem que ter, ó. Passa nas letras, passa no meio aí. Viu? Tipo, a lei. Capital dos Estados Unidos. Essa é fácil. Então. Eu acho que é. Vai. Quantos animais Moisés botou na arca? Ele colocou... Não foi um casal de cada espécie? Tá, mas desde quando Moisés... Desde quando Moisés construiu a arca, essa cena aqui é mais antiga que a minha avó. Nossa. Então vai. Então nenhum, né? Não, não fale com a minha avó que eu mandei isso pra ela. Eu vou cantar pra ela. Joga... Dou um erro. Calma. Presta atenção, Lili. Ó, ela tá mais gorda. Não, presta atenção. O sobrenome dele aqui, ó. Ele piscou. Eu acho que é o sobrenome dele. A gente tá boa hoje. O que pesa mais? Essa daqui eu sei. Não, todos... Dois quilos de chumbo. Dois quilos de aço. Essa aí eu já vi, né? Dois quilos de algodão ou dois quilos de maçã. Isso daí é coisa de física que a professora faz lá pra você pra fazer pegadinha, mas na real... Não é. Todos têm o mesmo peso. Todos têm o mesmo peso. Ó! Maluí. Calma lá. Eu acho que Maluí é um país. Nossa, eu nem sabia que Maluí era um país. Ela tá indo no chute, galera. Meu caneco. Olha, eu tô chutando bem. Só não chute minha canela. Se eu acertar ela, eu vou te acertar a orelha. Faz isso daí em você que também dá uma dor no olho. Fica vendo se passando por quadradinho, por quadradinho. Isso daí na real é um rosângulo, mas... Pra, 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 pra... Vai, Liu, por um, por favor. Pra, 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 pra... Pra... Ops, ops, ops. Ops, ops, ops. Ops. Deixa eu começar daqui de baixo. Ahn... Ahn... Nossa! Daqui a pouco eu jogo o negócio. É que me dá nos nervos. Eu não vou ficar olhando porque dá meu olho. Dá um palpite. Você diga no qual livro você acha que eu devo ir. Não sei lá. Achei. Achei. Qual? É o diâmetro do sétimo sistema. Do sétimo plano de sistema. Eu vou usar o Google. Não. Eu vou usar o Google. Vamos na fé e na coragem, querida. Tenta é 18. 180 mil. Se não for. Vai ser embaixo. Vou, ó. Vou até preparar aqui, ó. Ela vai levar uma na orelha. Ai! Eu não acredito. Ela era mãe. Eu falei, Caí, você dá na orelha. Ai, doeu. Tosca. Eu vou ligar pra minha mãe agora chorando, Brayla. Ah! Eu vou ligar pra minha mãe chorando. Mas é uma tosca, caramba. Ai, doeu. Mas é pra doer mesmo. Às vezes a gente tem que dar chutes. Você mandou chutar. Não, mas pensa um pouco, cabeça fruta. Ah, eu vou saber qual que é o diâmetro do sétimo planeta do sistema solar. Ué, mas chuta. Sei lá. Mas, tipo assim, analisa. Agora analisa. Analisa o quê? Eu vou pegar... É o primeiro, ela chuta, caramba. Eu vou pegar a foto do planeta e ficar olhando assim. Ah, apura aí também. Ah, apura aí também. Você não vai ser ralha, Nilson. Falou igual a minha avó. Apura aí. Nossa, eu vou contar pra tua avó que você anda falando muito dela. Lá embaixo, tosca. É. Não me chamem de tosca. Eu não sou tosca. Não, é o quê? Lá em cima, lá. Aqui. Calma. Qual? O diâmetro do sétimo planeta do nosso sistema solar. Tá, você chutou a primeira e errou. Uhum, chuta você agora. Eu tô em dúvida. Você tá em dúvida? Eu tô em dúvida entre aqui, ó. 51 mil. Aham. E esse aí? E se for nenhum desses. Não, a primeira vez é 51... Uhul! 2 e 2. 2 e 2 é 22, né, o cabeção? Se fosse 2 mais 2, 10 seria 4. Minha mãe tem 5 filhos. Pedro, Paulo, Peter, Patrick e André. É, porque é a mãe dele. É, né? Uma vez que eu me aprendi isso na prova de matemática, de lógica, eu fiquei muito brava. Escolha como um homem. Ih, já veio esse negócio aqui que a gente não entende. Tá. Posso chutar? Não. Posso chutar? Não. Posso chutar? Não. Posso chutar? Não. Eu vou chutar. Não! Acertei! Pensa, pensa antes de você fazer qualquer porrada. Não tem nada aqui. R de Rastafari, R de Rei, R de Rato, R de Rá. Ah, eu vou fechar o olho. Não! Aonde eu parar é porque Deus tá querendo. Para, Lili! Deus tá querendo. Viu? Deus que certo. É. Deus que certo. A minha mãozinha está na mão dela. Tá, vamos... Eu vou pegar uma caneta aqui, vou pegar um papel e a gente vai ver aqui. De 2 para 10 foram 8. Ah. De 12 para 10 foram 2. Então é 8, 2. De 12 para 16 são quanto? 3, 14, 15, 16. 4? 4. De 1. Nossa, ela ia perguntar, eu ia dar na olheira. Mais 1, mais 1. Eu não entendi. Tá, então vai no chute. Chuta lá. Ó, pera aí, ó. Números... Esse daqui você já descarta porque, tipo, ele não tem números... É... Como que se diz? Ele não fala que é número inteiro. Não, mas vai no número inteiro. 20 é muito pouco. Será? Porque, ó... 26 também é pouco. 16, 17, 18, 19. Sequência. Não, mas ali... Eu não sei. Vai, chuta no 200. Vai, 200. Uhul. Quantos são as sequências do motor? Hã? 64. 64. Caramba. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro. Eu nunca vi o Cristo Redentor. Ela não me escuta. Ela não quis nem minha opinião. Que bosta. Se você perguntar qual o tamanho... Que merda. Se você perguntar qual o tamanho do prédio aqui do lado aqui, eu vou saber. Ah, vai. Vamos finalizar o vídeo, então? É, porque você é uma tosca. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir aqui esse vídeo, porque a Lili tá muito tosca hoje, ela não me escutou. Passar no Facebook e dar um alôzinho pra gente. Twitter também. Deixa seu comentário aqui embaixo. E... Até a próxima e tchau! 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 Tchau!